Boa tarde, Siqueira. Essa quinta-feira foi uma noite violenta aqui no Agreste Alagoano. Em Geraldo Ponciano, aconteceu um duplo homicídio. De acordo com as informações levantadas pela nossa equipe de reportagem, um jovem e um adolescente estavam sentados em frente a uma residência quando dois homens encapuzados chegaram em um veículo. Um deles desceu e começou a atirar contra as vítimas. Uma das vítimas, um ex-detento, identificado como José Laércio da Silva, de 22 anos, tentou correr para dentro da residência, mas foi executado. A outra vítima, um adolescente de 17 anos, identificado como Carlos Henrique Gomes da Silva, também foi atingido. Ele foi socorrido até o Hospital de Emergência do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E na Piraca, dois jovens também foram vítimas da violência que está ocorrendo aqui no Agreste. Segundo informações levantadas no local do crime, eles estavam caminhando às margens da rodovia L110, quando foram surpreendidos por dois suspeitos em uma moto. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um jovem, que está sem identificação, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O outro, um adolescente de 17 anos, também foi atingido e foi socorrido até a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca. E um homem acusado de um homicídio em 2013, na cidade de Quebrangulo, foi preso no município de Afonso Cunha, no estado do Maranhão. Alex Sandro Barros Araújo, ou Alex Dinga, trabalhava na cidade como motorista de carro-pipa. Alex Dinga é acusado de ter participado da morte da dona de casa, Maria das Graças Alves, executada com um tiro na nuca. E Siqueira, esse homicídio foi motivado por uma desavença familiar, por disputa de bens. Segundo a polícia, Maria Alves teria se separado do esposo dela, identificado como Salatiel. E a briga pelos bens se arrastou por vários meses. Salatiel acabou cometendo suicídio. E a família dele acusava Maria Alves de ter sido a culpada pela morte do parente. E por isso, eles seriam tramados à morte dela. A polícia de Alagoas vai pedir a transferência de Alex Dinga do Maranhão para Alagoas para concluir este caso. Estes são os destaques do Portal 7 Segundos desta sexta-feira. Voltamos aos estúdios.